Tem uma coisa muito melhor do que isso e muito mais fundamental Contra o que está acontecendo, contra o que foi exposto aqui no palco Não há argumento, quem tem coração sabe o que tem que fazer Fora Bolsonaro! Eu tô com os povos indígenas E quem tá baiando não tá sacando nada E a medida, além disso tudo, né, de você ter tido que insistir E fizesse com que acreditassem na tua ideia Ainda rolou um boicote, não rolou na época A gente uó, porque desse governo que tava aí, gente uó, gente péssima Uó? Uó, horrorosa Não assistiram o filme, disseram que eu fiz o filme pra falar mal do Inominável É, Inominável Gente, mas o filme é fazendo uma peça É uma peça de 2012 Aí a minha resposta, na verdade, é se eu pudesse, eu teria feito um filme pra falar mal dele Não, era esse E aí, Bolsonaro vai tomar no c... Bolsonaro vai tomar no c... Se você tem de 15 a 18 anos, tira a c... do título de eleitor Como disse meu companheiro Raela, é na eleição que decide, hein Pelo amor de Deus Vamos votar que nós temos que mudar isso aí Cala a boca, já morreu Quem manda na minha boca, sou eu Lula, 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 Diz Bolsonaro vai tomar no c... Nós odeio o Bolsonaro Eu odeio o Bolsonaro Quem gosta, o problema é seu Mas eu odeio o Bolsonaro Mais uma vez Bolsonaro vai tomar no c... Bolsonaro vai tomar no c... E eu tô aqui hoje pra dizer pra vocês que Jesus é travesti sim Mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo Porque, quando estávamos aí, demos esta regra Quem não quer trabalhar, que não coma Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como espreguiçosos Não fazem nada e se metem na vida dos outros O que que tá acontecendo com os filmes brasileiros que estão vindo com tudo novamente pro cinema E estão sendo boicotados pelo público Isso mesmo Esses dias nós falamos sobre o fracasso do filme da Xuxa Que passou menos de um mês em cartaz E por sinal, o nosso vídeo sobre a Xuxa teve um ótimo crescimento Independente da limitação da plataforma, meus queridos heróis Que não está monetizado esse vídeo Nós não sabemos o que houve, né? Ainda tá em análise Ainda tá em análise Um vídeo é um vídeo simples, cara Tá aparecendo a tub aí pra vocês A gente só tá criticando a mídia Exatamente A gente só tá apontando uma hipocrisia Uma suposta hipocrisia aí Da mídia cheirosa Será que foi isso que a plataforma não gostou? Mas se você ainda não assistiu o vídeo Vai tá aqui o link nos cards pra você assistir A gente pede muito obrigado a vocês Que já assistiram, já compartilharam Porque a gente tá chegando a quase 40k nesse vídeo Com mais de 800 comentários E foram vocês que fizeram essa marca Porque quando a plataforma tira a monetização Ela também tira o alcance O vídeo, ele fica desaparecido Ele não é mandado pra ninguém Esse vídeo já devia tá aí com 100 mil visualizações Isso, se você por acaso recebeu esse vídeo É porque a galera compartilhou tanto Que furou o algoritmo E a gente agradece demais Será que a gente consegue chegar a mais A mais aí com esse vídeo Mesmo sem a plataforma? Vamos ver aí Então nós viemos aqui de novo Pra conversar sobre esse assunto do boicote Não só a filmes Mas também vamos falar sobre Artistas que estão sendo boicotados É claro, depois da vieta Está no ar Heróis e mais Olá queridos heróis Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais Eu sou o Tony Blake E eu sou o Elvis Ventura E esse é o canal que fala sobre heróis E muitos artistas boicotados da cultura pop pra você Até o presidente Jair Messias Bolsonaro Cantou essa música no hospital E é uma música que político não devia cantar, né? Porque é um cara que fala Acho que político não deve cantar É verdade E eu tenho muita responsabilidade Com o que eu digo E o palco, a minha tribuna É... No palco você fala? No palco eu dou a minha opinião Ela pode ser... Jamais será discursiva Jamais será estilo um discurso Uma... ... Não é de hoje que artistas vivem em bolhas principalmente aqueles que conseguem grande notoriedade. E dê a César o que há de César. Se o artista realmente for bom naquilo que ele faz, ele merece ser rico, milionário, famoso, merece tudo. Mas o que muita gente não sabia sobre artistas é que muitos deles desprezam o modo de vida do público que os tornam ricos e famosos. Então, com a politização exacerbada que artistas e a mídia fizeram na última década, isso fez com que muita gente percebesse o estado de coisa onde estava inserido. Essas pessoas perceberam que certos artistas eram tão comuns como qualquer outra pessoa quando estão fora de sua área profissional. Ou pior, muitos artistas não entendem nada da vida comum. Muitas pessoas comuns são muito mais inteligentes que artistas nas coisas normais da vida. Como, por exemplo, entender sobre a agricultura, saber como trocam a resistência de chuveiro, desentupir um vaso, entendeu? Essas são coisas simples que muitos artistas não sabem. Eu estou falando coisas simples mesmo. Mas aí o que aconteceu? Eles começaram a politizar, porque perceberam que exageraram. Exageraram. A galera da academia exagerou, a galera de Hollywood exagerou, a mídia exagerou. E o que aconteceu? O público não quis mais políticos de esquerda. E aí veio o fenômeno, no mundo inteiro, de candidatos mais à direita. E aí os artistas, cara, tiveram que entrar na onda. Tiveram que escancarar a sua política. Muita gente nem sabia que determinado artista votava em candidatos de esquerda ou era de esquerda. Mas agora virou um padrão. É, a internet ajudou muito nisso. Sim. Antigamente você tinha somente um ou dois veículos de informação, no caso rádio e a televisão aberta, onde a grande massa tinha acesso. E aí veio a internet. E muita gente hoje, através desse aparelhinho aqui, tem acesso a saber sobre a política do fulano. Sim. A saber sobre a opinião do fulano. Em certa pauta, como por exemplo, quem apoia a interrupção de bebês. É isso aí. Quem é o artista, ator? O que esse ator defende? O que esse ator milita contra ou a favor de qual tema? E isso veio através da internet. Hoje nós não somos mais reféns de uma TV aberta ou de uma emissora de rádio somente. O que o Tony falou tem muita razão. Os artistas sempre foram assim, só que a gente não sabia. Exato. Se você não sabe, teve um artista brasileiro, um negro, um dos maiores cantores de sucesso do Brasil, chamado Wilson Simonal. Ele foi cancelado, cancelado mesmo, pelos seus pares. Por quê? Porque ele tinha um pensamento diferente do resto da galera e não era politizado. Ele não estava nem aí para essas coisas. A gente vai fazer um vídeo só sobre esse cancelamento do Simonal. Cancelamento de verdade, há muito tempo atrás, beleza? Se inscreve no canal para você já receber a notificação desse vídeo quando ele sair. Então, meus queridos heróis, temos artistas decadentes aqui no Brasil que apoiam candidatos da esquerda, não apenas por ideologia. Olha essa notícia aí. Lulo Santos chegou a vez dele no boicote. Teve shows cancelados em Santa Catarina por falta de público. Recentemente, o cantor Lulo Santos se envolveu em uma polêmica ao declarar apoio ao presidente Lula em suas redes sociais. Como consequência dessa declaração, o artista teve shows cancelados em Santa Catarina devido à baixa venda de ingressos. A situação ocorreu após o cantor comemorar a inegibilidade do presidente Jair Bolsonaro e ter sido vaiado durante uma apresentação em Recife. O Lulo foi um ferrenho militante contra o antigo presidente, né? O Jair Bolsonaro. E ele fazia isso nos seus shows. Exatamente. Ele não estava nem aí se tinha bolsonarista assistindo. É, cara. O lance é esse. Ele tem o direito de falar o que ele quiser. Ele tem o direito de ser quem ele quiser. Mas ele tem que arcar com as consequências. É. Ele tem boa parte do público dele mais velho. Porque o sucesso que o Lulo Santos fez tem o quê? 30 anos no mínimo? A maioria do público desse cara... É conservador. É conservador. É conservador. É uma galera dos anos 80, que era adolescente nos anos 80. Então, ele... 80% dos brasileiros são conservadores. Exatamente. Ele deu um tiro no pé falando isso. Mas ele tem o direito. E o público tem o direito de boicotá-lo. Está tudo bem. Faça o seu show, sua turnê. Eu não sei nem se essa turnê tem dinheiro de ler o Anê. Não sabemos, ok? Mas faça o seu show. Milite o quanto você quiser. Bosteje o que você quiser. Mas o público, hoje, por conta da internet, como o Tony lembrou, sabe quem você é, Lulo Santos. E outra coisa. É um cara decadente. Exato. Acabou. Cadê a música nova? Cadê, Lulo Santos? Cadê a música nova? É mais um como a Xuxa, né? Exato. Não canta nada. Lulo Santos não canta nada. Nunca cantou. Mas tinha músicas boas. Hoje não tem mais. Fazendo um contraponto aqui, meus queridos heróis, sobre essa questão dos brasileiros serem, em sua grande maioria, conservadores. Vejam os sertanejos que fizeram, inclusive, na época lá do Bolsonaro, eles fizeram conferência com o Bolsonaro, apoiando o candidato. Hoje, Gustavo Lima lota ainda shows. Estádios, cara. E estádios. Aí você pode chegar e dizer assim, Tony, Elvis, mas vocês não estão falando que não é pra fazer política. Nós não estamos falando que não é pra fazer política. Nós estamos falando que você tem que ter ciência de quem você está ofendendo. Entendeu? Se você está ofendendo a maioria, você vai ficar sem a maioria nos shows. Você vai se lascar, exatamente. Se você está ofendendo a minoria, você não vai sentir quase nada, porque a minoria não está indo para o seu show. Então você não vai sentir financeiramente. Exatamente. O Gustavo Lima continua com os shows lotados. E muita gente criticou ele sobre essa coisa dele se manifestar. Ele até deu uma declaração na época. Mas, meu amigo, continua lotando. Nós aqui somos contra você fazer qualquer proselitismo político. O artista fazer. Nós somos contra. A gente quer assistir a música, quer ver o show e etc. Mas o cara faz. É o direito dele. É o direito dele, exatamente. Do jeito que o Lulu tem todo direito. E a própria Xuxa tem todo direito. E Simone, né, Elvis? Simone. Você sabe quem é essa cantora Simone? Não é aquela cantora do Balão Mágico, não. Não, não, não. Não é essa. É outra. Que talvez você só conheça essa música. Então é Natal. Então é Natal. É. Só... Simone toca todo ano. Só essa música. Playback. Toca playback todo ano. Exatamente. Na casa de todo mundo, né? Show da cantora Simone é cancelado por falta de público em São José dos Campos, São Paulo. Produtor afirmou que apenas 25% da carga de ingressos disponibilizados para venda foram vendidos. O show da cantora Simone, que seria realizado no próximo sábado, dia 19, foi cancelado após baixa procura de ingressos em São José dos Campos, São Paulo. O cancelamento do show da turnê e comemoração aos 50 anos de carreira da cantora foi anunciado nessa quarta-feira 16 pela empresa que organizava a apresentação. Meus queridos heróis, a cantora completa 50 anos de carreira e tem o show com apenas 25% dos ingressos vendidos. Isso é um flop gigantesco. Também não sabemos se essa turnê é apoiada com dinheiro público. É mais provável que tenha. É, pode ter ou pode não ter. O fato é que público não tem. Público não tem. E se não ficou claro porque que artistas tendem a apoiar esse tipo de governo, esse tipo de político, vamos ler aqui um trecho, um capítulo de um livro bem pequeno de um autor super importante. Presta atenção. Comunismo da Broadway e de Hollywood. As inúmeras pessoas a quem o capitalismo proporcionou rendimentos confortáveis e lazer vivem à busca de divertimento. Multidões frequentam os teatros. Há dinheiro no mundo do espetáculo. Atores populares e dramaturgos recebem somas compostas de, no mínimo, seis algarismos. Vivem em verdadeiros palácios com mordomos e piscinas. É evidente que não passam fome. Mesmo assim, Hollywood e Broadway. Os famosos centros da indústria do espetáculo são focos de comunismo. Autores e atores podem ser identificados entre os mais fanáticos defensores do regime soviético. Tentou-se explicar esse fenômeno de vários modos. Há uma ponta de verdade na maioria dessas interpretações. No entanto, nenhuma leva em conta o principal motivo que conduz os campeões do palco e da tela às fileiras dos revolucionários. No capitalismo, o sucesso material depende da apreciação das realizações da pessoa por parte do consumidor, que é soberano. Quanto a isso, não existe diferença entre serviços prestados por um fabricante e os prestados por um produtor. Ator ou dramaturgo? Entenderam, meus queridos heróis? Então, aquilo que o artista proporciona para o seu público é um produto. Um cantor que está cantando está vendendo um produto. Da mesma forma que uma empresa está vendendo um microfone, por exemplo. Então, se o Tony e eu precisamos de um microfone, a gente vai e compra. Da mesma forma, se nós dois quisermos assistir um show do Gustavo Lima, a gente vai lá e compra o ingresso. É um produto. É um produto. Contudo, a consciência dessa dependência faz com que quem trabalha no mundo do espetáculo fique muito mais preocupado do que quem fornece ao consumidor coisas tangíveis. Os fabricantes de mercadorias palpáveis sabem que seus produtos são comprados por suas propriedades físicas. Podem ter uma expectativa razoável de que o público continue solicitando esses artigos, enquanto nada melhor ou mais barato não lhes for oferecido. Pois é improvável que as necessidades satisfeitas por essas mercadorias venham a se alterar no futuro próximo. A situação do mercado para tais mercadorias pode, de certa forma, ser prevista por empresários inteligentes. Com um certo grau de confiança, podem adivinhar o futuro. Então, de certa forma, muitos artistas têm medo de não serem mais apreciados. Do seu produto, a sua música... Estar vencida. Parar no tempo. Exatamente. O público envelhece e não quer mais ouvir aquele tipo de artista. Não, aquela criancinha que cantava aquele tipo de música, eu não quero mais. A gente tem artistas extraordinários que se reinventam. Eu vou dar dois exemplos apenas. Elvis Presley e Michael Jackson. Eu sei. Eu toquei nos deuses, né? São dois exemplos. Os deuses da música. É, são dois exemplos extraordinários. Mas, meu querido, quer entrar nessa área, saiba que você tem que ser o melhor que você pode ser. Você não pode ficar dependendo de governo pra manter a tua arte. Entenderam? A gente vai ler um pouquinho mais, mas eu acho que vocês já entenderam aí. Com as diversões é diferente. As pessoas procuram divertir-se porque estão entediadas. E nada aborrece tanto as pessoas quanto o divertimento com o qual já estão acostumadas. A essência da indústria do espetáculo é a variedade. As pessoas aplaudem mais o que é novo. E, por isso mesmo, inesperado e surpreendente. São extravagantes e volúveis. Desprezam hoje o que apreciaram ontem. Um magnata do palco ou da tela deve sempre temer os caprichos do público. Pode acordar hoje rico e famoso e no dia seguinte ser esquecido. Sabe muito bem que depende totalmente da fantasia e da simpatia de uma multidão sequiosa por distração. Vive ele ansioso, como o arquiteto da peça de Ibsen teme os desconhecidos que acabam de chegar. Os jovens dispostos que o suplantarão na opinião do público. A variedade, a imaginação, a agressividade. É muito difícil que os artistas se mantenham jovens neste sentido no decorrer dos anos. Então muitos deles acabam se tornando preguiçosos, arrogantes e socialistas. Vão indo por esse caminho, porque para eles é muito mais cômodo colocar a culpa no público de que ele não está sendo mais apreciado. É óbvio que nada pode aliviar a ansiedade das pessoas do espetáculo. Por isso, elas se agarram em qualquer ninharia. O comunismo, pensam alguns, listrará a libertação. Não é um sistema que torna todos felizes? Não há homens famosos que declaram que todos os males da humanidade são causados pelo capitalismo e que serão eliminados pelo comunismo? Não são também eles pessoas trabalhadoras, companheiros de todos os outros trabalhadores? Ou seja, no fundo, esses artistas são totalitários. Eles sabem que o ser humano carece de entretenimento. E no comunismo, vai ter entretenimento, sim. Só que quem vai dar esse entretenimento, Tony? Os artistas escolhidos pelo rei. Os artistas do lado do rei. É. Compreenderam? Aqueles que estão velhos e que estão medíocres, eles vão se agarrar ao rei, aquele que está no poder, para poder conseguir manter o seu padrão de vida. Esses dias eu estava vendo Galvão Bueno, que é um jornalista esportivo e que não está ali como um artista, mas se tornou artista pela forma como ele trabalhou. Está na mídia, né? Pelo jeito como ele trabalhou. Galvão Bueno saiu ali da Globo e hoje tem o seu podcast. Se reinventou. Se reinventou. E é agradável ver as entrevistas que o Galvão está fazendo. Se reinventar sem precisar ali do rei, é difícil. É muito difícil. Pode-se supor que nenhum dos comunistas de Hollywood e da Brother jamais tenham estudado as obras de qualquer autor socialista e menos ainda uma análise séria da economia de mercado. Mas é precisamente esse fato que, para estrelas, dançarinas e cantoras, para autores e produtores de comédias, filmes e canções, traz a estranha ilusão de que suas mágoas passadas desaparecerão tão logo os despojadores sejam despojados. Esse parágrafo me lembra aquele Manuel Soares, aquele cara do Burkina Faso. Burkina Faso. Burkina Faso. É exatamente isso aqui. Pessoas que pensam que todos os seus males serão sanados quando vir o regime realmente feliz, que vai fazer as pessoas felizes. Mas, na verdade, é tudo ressentimento. Ele quer ser feliz porque ele tem inveja do outro. Exato. Aquele cara, para mim, é uma vergonha. Vergonha. Eu, sinceramente, eu oro a Deus para que ele se arrependa, para que ele mude a mentalidade, porque é um cara talentoso, é um cara que tem família. Eu acredito que ele quer o bem da família dele, do filho. Então, cara, para com isso, sabe? Não cria teu filho nessa sombra. Isso não vai ser legal. E parafaseando, o Manuel Soares, se você não deixar o like aqui, vai ser Burkina Faso. Burkina Faso. Deixa o like, porque senão a gente vai aí e toma tua casa, tá ligado? Deixa o like. Há quem culpe o capitalismo pela estupidez e grosseria de muitos produtos da indústria do espetáculo. Não é preciso discutir esse assunto, mas vale a pena lembrar que nenhum outro meio norte-americano apoiou com mais entusiasmo o comunismo do que as pessoas que trabalham para a produção dessas estúpidas peças e filmes. Quando um futuro historiador pesquisar os fatos pouco significativos que Tyne tanto apreciava e considerava fontes de estudo, não deve deixar de mencionar o papel que a mais famosa artista do mundo em striptease desempenhou no movimento radical norte-americano. Ele fecha com chave de ouro. O nome desse autor é Ludwig von Mises, da escola austríaca. Esse livro se chama A Mentalidade Anticapitalista. A gente vai deixar o link da Amazon aqui para você comprar. É um livro fininho, mas muito rico. Esse final aí, cara, é incrível. Você pode criticar o capitalismo que gera produtos ruins, mas falando de arte, a maioria das bostas hoje é feita por pessoas que apoiam esse movimento comunista, socialista, cheiroso, woke. É ou não é? O próprio von Mises fala. Não vamos discutir se por acaso o capitalismo traz bosta. Isso é normal. Nenhum sistema é perfeito. Exato. Mas o fato é que tem muita bosta, mas tem muita coisa boa. O mais importante nesse momento que vivemos, meus queridos heróis, é o amadurecimento de todos nós. O amadurecimento da nossa democracia. O apoio à verdadeira cultura e o respeito acima de tudo. Artistas têm todo o direito das suas escolhas, mas não podem controlar as consequências dessas escolhas. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Nós ainda teremos um segundo capítulo dessa situação toda. Espera para um próximo vídeo. Espera aí, porque a gente vai trazer um vídeo sensacional para você também, falando sobre esse boicote, mais um, aqui de artistas brasileiros. Deixa seu comentário. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, heróis e mais. 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 Mais.